E hoje nós teremos uma das aulas mais controversa aqui sobre verbos. Vejam só este título, verbos que não são conjugados como verbos. Que loucura, né? Como assim não são conjugados como verbos? Calma que nós já vamos ver. Antes disso, nós veremos sobre o imperativo em negativo. Como que funciona isso em Guarani, imperativo em negativo. E veremos alguns vocabulários. E logo mais veremos os verbos que não são conjugados como verbos. Ao pelo mito, mate como é a porta. Bem-vindo a este vídeo. Se você já está gostando deste conteúdo, se assustou um pouco com esse início, deixe seu like e bora para o nosso vídeo. Esta aula eu dividi em duas partes. Eu vou trazer só esta primeira página hoje, porque já é algo muito complicado de a gente aprender e entender. E na próxima aula eu traigo a segunda parte. Talvez tenha até a terceira parte. Vamos ver então. Imperativo em negativo, ordem das palavras e regências. Então, nós veremos que os imperativos em negativo são Ani, Ne, Ne e Pende. São essas. Aí no Guarani nós temos... Há palavras em Guarani que são usadas como verbos, mas não são conjugadas como verbos. E são essas palavras que estão aqui. Manduá, Tessarai, Tessã, Japu, Tavu, Poxu, Toru, Tassu e Tassen. Reparem que manduá quer dizer lembrar. Então, se eu for conjugar eu me lembro, eu falaria apenas Xe, Xemanduá. Ou Xemanduá quer dizer estou lembrando, me lembro. Então, essas palavras são verbos, mas não são conjugadas como verbo. Porque se eu for falar você se lembra, Nemanduá, elas já não são conjugadas como verbos. E por aí vai. Tavu, Ser Bobo. Tavu quer dizer bobo. Ou pode se usar também para retardado e tudo mais. Poxu, Ficar Bravo. Toru, Estar Alegre. Então, Xeruru. Lembrando que essas palavras que começam com T, elas são palavras oscilantes ou triformes. Então, nós temos que mudar a raiz dela para ser conjugada. Então, ela se formaria Xeresarai e não Xetesarai. Xeresã, quer dizer estou bem de saúde. Ndjapu, Xedjapu. Djapu é mentir. Mentira, mentir. E aqui vemos o imperativo dessas palavras faz-se com as partículas Nd, Nd e Pende. Eu havia falado que era uma página só, realmente é uma página só, mas é que aqui na lousa temos que deixar as letras mais grandes, por isso que eu avancei mais esta página. Então, aqui temos, da parte de cima falava assim, o imperativo dessas palavras faz-se com as partículas Nd, Nd e Pende. O imperativo de todas essas palavras que vimos aqui em cima, que são Nd, A, Tessarai, Tessai, Japu, Tavu, Poxu, Toru, Tassu e Tassem. Então, para fazer o imperativo dessas palavras, nós usamos Nd, Nd e Pende. Vamos ver então, aqui embaixo. Nd manduá, lembre-se. Nd paciência, paciência que vem da paciência mesmo do português, estão vendo? Nd paciência, tenha paciência. Pende p'aguassuquena, pende p'aguassuquena, quer dizer sejam valentes. P'aguassu quer dizer valente, se vocês quiserem anotar, p'aguassu valente. E aqui nós já vamos ver sobre o que. Os sufixos que e miquena modalizam o imperativo dando força à ordem. Então, quer dizer que reafirmam, que estão reafirmando. Pende p'aguassuquena, quer dizer então, sejam fortes, sejam muito valentes. Isso aqui está reafirmando para ser valente, dando uma afirmativa. Por exemplo, se eu falasse, ne paciência miquena, colocando isso aqui em frente da paciência miquena, eu estou falando, tenha só mais um pouquinho de paciência. Eu tenho um pouquinho de paciência, seria mais ou menos isso. Ou ne paciência que, tenha paciência, por favor. Mais ou menos isso seria a lógica dessas palavras aqui. Vocês estão gostando deste conteúdo? Deixe seus comentários falando a respeito disso. Também disponibilizarei os PDF dessa aula. Já vou atender a todos nos comentários. Eu estava elaborando mais aulas, por isso não respondi. Mas até amanhã já respondo a todos. E já envio também os PDFs para vocês. Espero que tenham gostado. Rádio de Oxá, PB!